O prefeito de Santa Cruz dos Milagres não sabe o que fazer para fechar as contas do mês na prefeitura. As despesas estão bem acima da receita prevista para agosto, principalmente nos repasses do fundo de participação dos municípios. Hoje eu estava ligando para o meu secretário e pedindo para eles cortar tudo. Questão de frente, só aquele baso. O baso que nós temos que pagar, que é a INSS, que é na hora da saúde, nas emergências. Cortar tudo, porque é impossível o prefeito fechar uma folha de pagamento com a perca grande que teve os municípios. Se você for analisar, eu estava calculando mais ou menos, o fundo de participação este ano nós vamos fechar com a perca, é de 20%. Porque os salários aumentaram, a energia aumentou, o óleo aumentou. Se você botar tudo, dá um 20% de aumento. A falência das prefeituras preocupa a Associação Piauiense de Municípios. Só este mês, a queda no FPM pode chegar a 20% em relação a agosto do ano passado. O presidente da entidade cobra socorro do governo federal. Além desse sufoco que a gente já vinha enfrentando, a gente se depara com a crise financeira nacional que está generalizada em todas as esferas de governo aqui no Brasil. Então, nas outras ocasiões, no momento de sufoco, a gente recorria ao governo do estado, recorria ao governo federal. E esse ano, pelo que a gente vê, o próprio governo federal também está quebrado. Então, não cumprindo nenhum compromisso que fez conosco na marcha do ano passado, de cumprir um acordo de repasse de 0,5% do FPM. Se o governo federal, a princípio, imediatamente, não cumprir pelo menos o acordo que tem conosco, fica difícil. Aí nós vamos, nós temos que ir ao governo do estado também. Outro foco dos protestos dos prefeitos é o governo do estado. Na próxima semana, a PPM está organizando um protesto que começa na Assembleia e vai terminar no Palácio de Karnak. Um encontro com o governador Ubalito Dias para reivindicar compromissos em atraso em repasse de recursos do estado para os municípios. Nesse dia, que vai ser o quarto ou quinto, nós vamos fechar as prefeituras e vir todo mundo para a Assembleia. Da Assembleia até o Palácio de Karnak vai acontecer na próxima quarta ou quinta. Nós estamos vendo aí, precisa da agenda do governador. Nós queremos ser recebidos pelo governador. Nessa caminhada, a gente vai mostrar o motivo desse protesto. E se isso não resolver, nós estamos coordenando, juntamente com os demais presentes das associações do Brasil todo, um ato nacional, coordenado, articulado, para mostrar à sociedade brasileira a situação dos municípios. Elivaldo, então os prefeitos, o que eu entendi, você por favor me ajude aí, é que os prefeitos colocam que há risco do pagamento do 13º dos servidores, é isso? Correto, exatamente. Se continuar nessa marcha de redução da principal receita dos municípios... Eles não têm dinheiro para pagar o 13º. Não tem como o planejamento do 13º estar completamente comprometido. Não tem como pagar o 13º. E para isso querem o socorro, não é nem ajuda, é o socorro do governo federal e do governo do estado, Elivaldo. Porque há programas, Amadeu, que relacionam o governo do estado e os municípios, como por exemplo uma lei que foi aprovada há algum tempo atrás, que prevê o financiamento da saúde, ou ajuda da saúde dos municípios. E o governador? Falei com ele hoje sobre esse assunto, ele disse que está com as portas abertas para receber os prefeitos do Palácio de Karnak. Veja o que ele disse. Em tempo real. Com certeza nós queremos tratar. Eu tenho buscado honrar os contratos que temos de parceria com os municípios, exatamente por saber das dificuldades. E também estarei recebendo, sim, os prefeitos. Já pedi ao secretário de governo, Merlon Solano, para tratar com a PPM, com as entidades regionais e vamos, sim, sentar naquilo que for possível da parte do estado, que também enfrenta dificuldades. Será um prazer ajudar.